Dezenas de manifestantes iranianos penetraram na Embaixada Britânica em Teherão, sob o olhar cúmplice da polícia. Trata-se de um grupo de estudantes islâmicos que protestam contra as sanções decididas por Londres para penalizar o regime iraniano por causa do programa nuclear. O grupo invadiu as instalações e levou alguns documentos. A manifestação foi convocada por organizações ultraconservadoras do regime islâmico, cujos dirigentes decidiram reduzir os contactos com o Reino Unido. Acesse o nosso grupo de estudantes é um grupo de estudantes.